E assim, a gente teve bastante resultado positivo e agora a gente está trabalhando o que ficou pendente aí com o resultado negativo, a gente está tentando melhorar. Antes do ALI a gente tinha muita dificuldade na empresa, tanto na parte de gestão, na parte de organização, na parte financeira, que a gente achou a solução para o problema. A parte da organização da loja, melhoria na fachada, melhoria de prateleiras, a gente tinha a ideia de melhorar alguma coisa na loja para a gente poder realizar esses projetos. O programa Agentes Locais de Inovação, o programa ALI, é um programa do SEBRAE e CNPq, que tem o foco estruturar e desenvolver a inovação dentro das pequenas empresas. Como? A partir de uma série de ações direcionadas e customizadas, feitas primeiramente por um diagnóstico. Nesse diagnóstico, ela consegue ter ideia de seus pontos fortes e fracos e um comparativo com o mercado. Após a passagem do ALI, a gente melhorou muito. A gente melhorou muito e até a parte de... a nossa visão é outra, né? A nossa melhoria que a gente fez na loja aqui também foi muito legal. O programa Agentes Locais de Inovação está indo para o terceiro ciclo aqui na nossa regional. Já tem cinco anos e mais de mil empresas que tiveram acompanhamento nesse período. E agora o programa vai estar totalmente focado no desenvolvimento da inovação. Na área financeira, inovação de acesso ao mercado, inovação de marketing, inovação de processos, inovação organizacional. Para que o empresário consiga atingir seus objetivos. Antes do ALI, nosso controle era realmente tudo no caderninho. Realmente a gente conseguiu informatizar a loja. Hoje está tudo informatizado e melhorou muito, né? Hoje a gente está com o cadastro de clientes, a mercadoria todas etiquetadas. Então facilitou muito no controle da mercadoria e no cadastro de clientes, a gente não tinha contato com clientes. Nos próximos meses teremos o novo ciclo do programa ALI. Agora focado na gestão estratégica da inovação e o programa é totalmente gratuito. E o empresário que quiser se cadastrar é só entrar no site www.ali.sebrasp.com.br e com isso poderá participar do programa e atingir os resultados tão esperados. As inovações para a gente foi muito impactante. De ter um resultado positivo na empresa, eu recomendo o ALI. porque para mim aqui, para a gente, teve muito resultado. Hoje a gente tem presa nas nossas mãos. E aí E aí Tchau, tchau